Agora vem cá, a gente teve uma cena meio inusitada lá na gravação do DVD, que claro, não tirou o brilho de Gustavo Lima. Uma fã, logo no comecinho, caiu na piscina, começou a meio que se afogar ali dentro, ô Pathy. E aí o Sr. Anselmo, salvador da pátria, foi lá e tirou a moça, é? Situação bem inusitada, viu Manu? Por alguns momentos essa fã roubou a cena ali da gravação desse DVD. Exatamente, o momento ali que ela aparece na água foi gravado por uma pessoa que estava lá no local, ela aparece batendo os braços ali, se afogando realmente, já em desespero. O Anselmo Pereiro, que é o diretor de toda a produção do DVD, bastante conhecido no meio artístico, não pensou duas vezes, tirou o que tinha no bolso ali, pulou, Anselmo trancou-se, perdão, pulou na água e acabou retirando essa moça dali que estava se afogando. Graças a Deus ficou tudo bem, foi só um grande susto. A informação que a gente recebeu, inclusive de um colega que trabalha com a gente na Record, o Rodrigo, estava lá na gravação desse DVD, é de que existem degraus ali nessa piscina, que os fãs estavam em um degrau, numa parte mais rasa da piscina, e essa fã teria chegado para o lado, não percebeu, acabou pisando em falso ali na parte mais profunda da piscina, que não cobria, acabava não cobrindo ela. Mas no desespero, essa moça acabou não conseguindo firmar os pés no chão, não conseguiu se levantar e precisou da ajuda então do Anselmo para sair de dentro da piscina. Manu? Ô, Paty, sabe o que eu acho engraçado? A pessoa que filma fala alguma coisa no sentido assim, nossa senhora, ela não sabe nadar, porque a menina estava ali se debatendo, né? Aí a pessoa fala assim, agora lascou, foi tudo, coitada. Imagina só, né, gente, as pessoas ali acompanhando aí de repente esse susto, né? Mas ainda bem que o Anselmo estava lá, ali do lado, já, ó, arrancou tudo que tinha ali dentro da carteira, jogou para o chão e pulou para salvar a moça, Paty. Como você disse, nem era fundo, né? Mas deve ter sido o susto dela, né? Exatamente, no desespero ali, ela não conseguiu apoiar os pés no fundo, provavelmente não sabia nadar, precisou dessa ajuda, por sorte o Anselmo estava pronto, preparado, atento, conseguiu retirar ela logo ali de dentro da água, Manu. A gente viu que ainda era dia, né, a gente vê na imagem que ainda era dia, o pessoal estava passando, o Rodrigo contou isso para a gente, estava passando ali, ajustando tudo, o Anselmo estava ali em cima do palco para conferir tudo, então ele estava bem do lado. Então foi bem no comecinho, tá? Por isso que a gravação seguiu normal, porque não teve nada de mais, tá? A Anselmo depois recebeu roupa nova, quentinha, né? Sequinha, né, Anselmo? Porque faz um frio danado lá à noite, né? Porque é mais afastado da cidade. E aí tudo correu bem, inclusive a moça passa bem. A gente numblou o rosto dela, né? Até porque não sabemos se ela vai topar falar a respeito disso ou não. Estamos atrás, moça! Olha aqui, se você quiser falar com a gente, a gente quer saber, tá bom? Seu minuto de fama aí, ó, manda para o nosso WhatsApp, 98222-0016, pode chamar a gente ali na rede social também. Se você quiser falar com a gente, a gente, claro, com todo respeito, nublou seu rosto, sabendo que é um acidente, né, gente? Acontece. Agora a gente quer saber como é que ela ficou depois, como é que foi essa situação toda. A gente já viu ele todo o cuidado da equipe com ela, mas, enfim, pode acontecer com qualquer um, né, gente? Não apagou o brilho da noite, Pathy, obrigada, viu? Não apagou o brilho de Gustavo Lima, que abriu ali os portões da mansão dele para receber toda essa turma, viu? Tinha influenciador digital, tinha fãs, tinha amigos, tinha muitos cantores. Nossa venenosa barrigudinha lá, ó, maravilhosa. Débora Lira estava lá e hoje no quadro da venenosa, claro, ela traz todos os detalhes, as sofocas, tudo o que aconteceu, porque ela era uma das convidadas, né, gente? Poderosa, né? Estava lá conferindo tudo e hoje, então você confere mais detalhes e as fofocas também, o que rolou nos bastidores com a Débora Lira, tá bom?